Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui. Todas as nossas ordens já estão feitas, nós vamos invadir o Equador, e depois da invasão do Equador, nós vamos invadir a Colômbia, tá? Tá um pouco mais longe, a gente vai demorar mais do que eu gostaria de demorar na Colômbia, mas é a vida, galera. Sem fazer isso aqui, eu acho que seria muito complicado conseguir derrubar o México, tá? Uma das coisas que eu tava olhando aqui é que nossos generais, né, por conta das guerras serem muito rápidas, eles basicamente não estão evoluindo nada. Inclusive estão evoluindo coisas que eu não gostaria, porque, por exemplo, esse general aqui já tá com 4 pontos em defesa, que não é o excelente pra mim, né? Não é ruim, mas também não é excelente. Uma das coisas que eu poderia fazer agora é pegar isso aqui, certo? Na facção... Ah, eu tenho que estar em guerra, e tenho que ter mais 50 facas, senão aquilo ali vai demorar, então. Esquece, esquece aquilo ali. Não preciso de esforço em exército pra eu conseguir pegar isso aqui, né? Tranquilo, vamos descer aqui e pegar forças especiais, que não é uma má ideia. Mas antes... É uma coisa... A liberdade vai dar democracia, certo? É, de fato, essas coisas agora eu preciso de 50 fábricas. De 50 fábricas. Tempo pra conclusão disso aqui não é longo. É, vamos descer aqui, e por enquanto é isso, tá? Ah, esses pontos... Interessa muito, a gente não vai conseguir fazer muita coisa com esses pontos por enquanto. Por enquanto tá tranquilo. Lembrando que eu liberei aqui, né? Vários vassalos aqui, tanto Cuba quanto Guatemala, pra que a gente conseguisse fazer mais exército, né galera? Porque nós vamos precisar desses exércitos. E uma das coisas que nós estamos, assim, precisando com muita urgência é o famoso equipamento de suporte, que o negócio tá feio. Tá bom, pegamos engenheiros, que é maravilhoso. Proposição de reforço aqui não seria ruim. Vou olhar uma coisa aqui. Como é que tá aqui? Desses 10 dias eu acho que já dá pra topar. Vou pegar esses 10 dias aí pra tentar pesquisar um pouquinho mais rápido. Além disso, eu tenho 53 dias. O que que rolou? E se adoece? What the fuck? Você conseguiu adoecer? Quantos dias faltam pra cá? 100 dias, basicamente. Quantos dias pro treinamento da divisão aqui? Menos de 100. Menos de 100. Tá quase lá, ok? Ah, em particular Praquele cara 3, 4, 3, tá bom Não dá pra fazer muita coisa Ah, em particular Aquelas divisões ali Essa divisão Eu gostaria que você descesse Onde você pode descer Que é aqui no Haiti E daí migrasse diretamente Pra cá Tá, Bulgária se juntando ao eixo, né? Evento histórico Normal, acontece Ah, Guatemala Você tem manpower? Você tá com manpower? Olhando errado É Sobe um pouquinho de manpower Mas ele basicamente já gasta E você, Cuba Cuba por incrível Não Aí não tem manpower Também tá usando E você? 3k de manpower Você tá rica, hein? Manpower pra Dedell, hein? Você é maravilhoso Equipamento de suporte Mas aparentemente Aparentemente não é possível Equipamento de suporte Tá Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Essas divisões Espero que nós vamos ter Mais divisões aqui Eventualmente vão ser de Cuba, né? E aqui Aqui tá com tudo Basicamente que nós precisamos Falta só um slotzinho aqui Esse slot por enquanto Não dá pra colocar nada E eu também Nem pretendo colocar Porém que essas divisões São de 20 witch, né? Então são divisões bem mais fortes Do que por exemplo Essas de 10 witch aqui E em particular Não tem engenheiros, né? Ok Tá assim Maltratando um pouquinho Nossas divisões Esse aqui também não tem engenheiros Certo? De fato não Ok Só que não adianta Eu colocar engenheiros também Galera Porque eu não tenho Equipamento de suporte Pra todo mundo Infelizmente, tá? Vai ter que tancar Isso aqui Sem equipamento de suporte Falta 3 equipamentos de suporte Aqui, ok Deixa eu Passar isso aqui Pra cima Eu gostaria que você terminasse Pra Não seria uma ideia 10 witch com suporte também Tô fazendo infinito Por algum motivo Quero eu pegar Essas unidades Talvez Falta Obviamente Equipamento de suporte Tá Passar isso aqui Pra cima Isso aqui pra cima Ok Isso aqui da Guatemala Que falta Um monte de equipamento de suporte E também motorizados Interessante Tá aqui um pouquinho Tá Concentração operacional E enfrentaria antitank Maravilhoso Dessa concentração operacional aqui Nós vamos continuar descendo aqui Isso que vai dar 10% a menos De consumo de supply Seria maravilhoso Ter pontos aqui Cara Eu preciso desses pontos aí Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Japão Que tal Eu vou te mandar isso aqui Não? Não, né? Então não Hitler Que tal eu te mandar isso aqui Não Não aceito Ei, meu lido Broderage E aí? Também não Aparentemente o único cara Que eu posso mandar aquilo ali É pra você Ou você não tá em guerra Então não adianta Oh, crap Sério que eu não vou conseguir Farmar aquilo ali? Consegui mandar aqui? Também não É Whatever Problema de ser comunista No início do jogo aqui, né, galera? Então tá bom Não dá pra farmar pontos Iris Bariris Só gastar 265 dias Pegando aquilo ali Infelizmente Além disso Eu poderia Uh 55 dias pra pegar isso aqui Porque eu diminuii em 2 anos Não é ruim, na real 1.81 anos A frente Ataque pesado Mais 25 Perfuração Mais 100% Ou eu poderia pegar Armas 3 também Que também não é uma má ideia Mas dado que a nossa produção Não tá tão Ótima Vou pegar um cantar Ali onde tem Vale mais a pena Em alguns dias A gente vai ter O necessário O que que é isso aqui? Doer essa O que tá fazendo, cara? Oh, para com isso Vem pra cá Aí, pronto Ó Tá aí, amigão Viu? Não é tão difícil Ativa o negócio aqui Pronto Aí, ó Todo mundo fica feliz, assim Todo mundo fica feliz Esse cara aqui também Que tá com 5 de 5 Ele tá patrulhando Essa região De boa Esforço de mecanização Maravilhoso Vamos com esforço de exército Aqui Só pra lembrar O que que esforço de exército Dá mesmo? Tecnologia de blindagem A gente não vai usar Tecnologia de blindagem Mas tudo bem Já colocou MP nas guarnições? Ainda não Ainda não Até porque as guarnições Não tão sendo problema nenhum Estou guarnecendo lugares pequenos aqui Tá bem de boa Deixa eu só lembrar O que a gente tá usando de guarnição? Divisão de infantaria, né? Divisão de infantaria em particular São as divisões comuns, né? Ou essa aqui? Não, essa aqui Que vem da revolver dominicana Não adianta Colocar hospital de campo Hospital de campo Não, polícia militar aqui Primeiro, eu não tenho um ponto E segundo, eu não tenho Equipamento de suporte necessário Sei lá A gente pode testar Mas Não acho que Vai adiantar alguma coisa Aqui pra gente De verdade É, agora basicamente Eu tenho que esperar Uh, o que que é isso? O equipador está Ah não, está apoiando só, né? Menos mal Você foi garantido Para os Estados Unidos Os Estados Unidos Está garantindo a galera Já tem um tempo Eu preciso atacar o México Antes que ele entre Na Antes que ele entre Nos aliados Eventualmente ele faz isso Quando está no modo histórico É isso Ah, o coisinha saiu ali Beleza Legal Ali é o nosso Marine Que estava Dando sopa Ok Quantos dias ainda faltam? Alguns dias só Não muitos Está tranquilo E nossa produção De equipamento de suporte Está no máximo É, não tem Não tem muito Que dá para fazer aqui Galera Realmente construir Mais fábricas Não é uma coisa assim Tão simples Infelizmente Poderia construir Mais fábricas aqui Mas isso não quer dizer Que eu vou tirar Aproveito daquelas fábricas Dado Tem duas fábricas ali A gente tem 49% Não estou pegando Nenhuma fábrica ali Direito Aqui a gente tem 37% Também não estamos Não estamos pegando Nenhuma fábrica direito Tem que esperar A complacência Desses lugares subir Para a gente fazer uso A Costa Rica Aqui está um pouquinho melhor Aqui Nós estamos quase Pegando uma fábrica Né Isso aqui é tudo Divisão de infantaria Esse lugar aqui Está usando 10 Wichos sem suporte Talvez a gente pudesse Mudar no Panamá Vamos com divisão De infantaria aqui Vamos ver se isso vai Fazer uma diferença Para a gente No Manpower Aquele 10 Wichos sem suporte É infantaria minha Certo Exato 10 Wichos sem suporte É infantaria minha Tem esse cara Que é de Cuba Tá bom Deixa todo mundo Da deploy lá Não me importa Na verdade Esse cara Que é de Cuba Deixa eu trazer ele Para cá Vamos mudar A sua Cor aqui Vamos usar verdinho Por que? Simplesmente porque sim Eu não tenho ninguém Vamos gerar um novo comandante Aqui Mais um cara do bigodão Faz Faz uma linha de retirada Aqui E todo mundo De Cuba E for descendo Eu esqueci de marcar aqui Como um Isso aqui Está errado Aqui que eu esqueci de marcar como um Você que chegou Ok Tirar Perfeito Desce aqui em Cuba E desce aqui Nesse lugar Perfeito Todo mundo que for Conseguindo descendo Já vai descendo E já vai Fazendo parte ali Você pode treinar esses caras Eu acho 5K Treina aí Que é uma boa Justificativa Terminou Ok Eu não sei Se isso aqui vai ser Tão rápido Quanto as outras Galera Sinceramente não sei Ataque motorizado Ataque de paraquedistas Nada disso me interessa Essas coisas aqui Também nada É Realmente não tem muito Que a gente possa fazer Com esses pontos Não precisa ir não galera Deixa eu ver aqui Mais propaganda de guerra Não é ruim Não é uma ideia Construir isso aqui na imprensa É Negócio melhor É Eventualmente a gente faz propaganda de guerra Mas a gente tem que estar em guerra Ah Equador E aí Meu amigo Como vai você Quantas divisões você tem Uma a quatro Tá Em teoria Não é pra ser difícil Derrubar esse cara Né Vou ativar esses ataques aqui Let's go E o que vai rolar Então vamos Cadê a galera Fazendo a invasão Para que a invasão aqui Seja bem sucedida Se não for a gente tá ferrado A galera aqui tá Querendo ser chamada pra guerra No real Eu não vou chamar alguém pra guerra Os caras fora da guerra E a galera tá chegando A invasão tá acontecendo Ok Esse cara já chegou Já chegou Vou esperar os demais chegarem Antes de eu fazer qualquer movimentação Infantaria anti-tanque Maravilhoso Posso pegar isso aqui Deixa eu olhar uma coisa Esse cara não tá se movendo Então menos mal Ok Ok Não vou ser Mas vou ser Só quero que um venha pra cá Primeira coisa Pera aí Todos vocês Por favor Façam uma linha Aqui Daí a gente vai fazer Uma linha de ataque Nessa direção Só que vocês Vocês vão vir pra cá Deixa eu tirar o Marine O outro vai vir pra cá Tem uma província só? Não Tem uma lá em cima ainda Igual eu imaginei Eu tirei o Marine Aí eu tirei você Certo? E você vai vir Pra cá Certo? Tá certo Perfeito Ok Esses caras aqui Podem Vou pegar esses três aqui Vocês podem vir pra cá E então atacar aqui Eu não preciso atacar Exatamente esse lugar Galera Quero tentar economizar Um pouquinho De manpower Equipamento E etc Não atacando aquele lugar Uma boa pra gente Deixa eu cercar aqui Primeiro esses caras E daí a gente vai Mirar Nosso ataque aqui Em Quito Que inclusive Já tá acontecendo Inclusive o ataque Ali em Quito Já estar acontecendo Já tá caindo também E esses caras Aqui eu posso fazer Legal Recentemente Já vai cair O cara que nem Tá tentando ir lá Ajudar Já caiu Já caiu Diga-se de passagem Já caiu Perfeito E aí Equipador Caiu Mais equipamento pra gente Maravilhinho Toma tudo aí É nóis Pronto Thank you Very much Ok Agora eu tenho que preparar O ataque contra a Colômbia Que é um ataque bem Mais complicado Bem mais complexo Bem mais Difícil aqui Do que a gente tá Querendo planejar Deixa eu fazer isso aqui Rapidinho Já volto com você Galera Eu fiz uma coisa aqui Eu troquei isso aqui Pra Manpower Da Guatemala Porque Pelo que eu tava olhando aqui O único que tem Manpower Pra gente É de fato A Guatemala Que tem 9k Aqui de Manpower Todos os nossos Outros servos aqui Nossos outros puppets Não tem Manpower Então Vamos ver se isso aqui Vai adiantar Se não adiantar A gente tá ferrado Assim Muito ferrado Tá pedindo equipamento Equipamento em teoria É pra ter Eu coloquei guarnição Lá no máximo Perfeito Ok Agora deixa eu preparar Os ataques aqui Contra a Colômbia Eu já volto com vocês Ok galera Fiz todo O nosso planejamento De ataque aqui Deixa os caras Se organizarem Uou Galera tá fazendo rolo ali Beleza Aparentemente o Ryan Que tá atacando Todo mundo ali Os Estados Unidos A China O Japão A outra nação Também Vou fazer isso Agora nós temos patrulha Nesse lugar E nesse lugar Que é onde nós vamos Fazer invasões Ok Tranquilo Maravilhindo Deixa a galera Se posicionar O que que ele O que que nosso Comandante aqui O que que o nosso General Vai achar Dessa Dessa Nossa invasão Aqui tá galera Infelizmente não ganhamos Nenhum nível aqui Que é uma porcaria Você também não tem nível Ok Tem Alguns caras aqui De Cuba Tendo posicionado Já Imagina eu Talvez Quem sabe Cadê Os 6 Não né Na verdade Vários lugares Aqui já tá faltando Mão de obra Aqui também Já não tem mão de obra Aqui já tem um pouquinho Mas já tá faltando Perfeito Na verdade Aqui nós vamos Conseguir fazer Só umas 10 divisões Na Guatemala Deixa eu olhar O que que tá isso aqui Na Guatemala Eu tô sentindo Que tá faltando Manpower Aqui desde sempre Não Na verdade O que falta na Guatemala É de fato Equipamento de suporte Ok Esforço em exército Terminou Vamos pegar Forças especiais Pra gente ter mais espaço Pra colocar mais Pelo menos Mais uma divisão Aqui de fuzileiros navais Seria maravilhoso E por enquanto é isso Os caras estão treinando Deixa as coisas acontecendo Aí galera Nossa manpower Ele tá indo embora Território culpado Como é que tá Tá tranquilo Ok Temos divisões suficientes Pra colocar aqui Esses caras não Deveriam estar posicionando Nos lados corretos E tal Só de movimentar aqui Galera Tá vendo É complicado Ah Esse ataque aqui Vai ser um problema Esse ataque aqui Vai ser um problema O ataque contra a Colômbia Vai ser pesado Onde obra Não tá sendo suficiente Onde Aqui pra mim Tá falando Que tá faltando Só o que Manpower E equipamento de infantaria Isso aqui tá falando Que tá faltando Manpower Da república Do Haiti Só que eu não Isso aqui What? Não é do Haiti É da Guatemala Algo de errado Não está correto Colocar isso aqui assim Quem sabe Ajuda essa divisão Guatemala Você tem Manpower aí Tem 15k Tá zoando Pô Traga pra nós Dá apoio O cara não quer apoiar Fala sério Aldera Como você se atreve A recusar O pedido Do seu soberano Será que ele também tem 4k É Sei lá Não tô entendendo mais nada Enfim JG Eu não sei se eu te der Bem-vindo Mas seja bem-vindo Meu querido Obrigado pelo follow Dá pra clicar aqui Em alguma coisa Promessa de pasto E não sei o que Na imprensa Não, não quero nada disso Nada disso Tá bom Como é que a gente tá De fábricas Mal das pernas Talvez a gente devesse Começar a criar Nossa agência Não é que só com 5 fábricas Não faz milagre Não adianta Quantos dias aqui Ainda vai um pouquinho Pelo Depois a gente pensa Nos nossos próximos movimentos Aqui Já deve ter o que? 500 regimentos Mais ou menos É, por aí Mais ou menos 500 regimentos Que esses caras tem Ah Legal Esses caras que estão treinando Tá Eu vou trocar A linha de ataque Daqueles caras Vou trocar A linha de ataque Desses caras Quero que todos Venham pra cá Vai precisar disso Deixa eu tirar Esse shift k Aqui dele também Ah Eu vou precisar Dessas divisões Que como eu disse São divisões Bem Mais potentes Bem mais fortes Vamos ver como é que tá Isso aqui Bom Vocês podem Deploy aqui E vir direto Pra cá Tomar cuidado Só pra não encher Aqui demais De divisão E eu não ter supply O suficiente Né Não gosto Tá bom tudo E eu não ter Não Aqui ainda Tem muito espaço Ainda pra se colocar Unidades Aqui galera Tá de boa Tá de boa Pra galera chegar Chegando lá Chega mais Mais hein Mais que é nóis O equipamento Tá Tá indo Devagar e sempre Eu vou ter que trazer Isso aqui pra cá E vou ter que começar A colocar equipamento Suporte na mão Dos meus amiguinhos Mesmo Equipamento Suporte Mão de obra Bem importante Onde obra Falta 128.300 Quebrou o pacto Ai que ele mão Contra a União Soviética Maravilhindo Porque agora Eu posso enviar Meu diplomata Pra ele Ah fala sério Why A União por nós Tá muito baixa Tá não Tá não cara Tá não Isso é Você acha que tá Mas não tá não Hello there Ok agora aceita Envia lá Porque a gente quer ganhar A experiência de exército Do Da União Soviética Galera Essa experiência de exército Deve fazer uma bela diferença Pra gente Ok Fica de olho Na movimentação do México Tô de olho Tô de olho Se ele se movimentar Demais a gente Não pode fazer nada Simplesmente Aceitar Então é a vida O que é que tá aqui Tem o Tá correto né Tá correto Deixa eu colocar isso aqui Como Dez unidades Aqui também Precisa fazer Essas invasões aqui né De alguma forma Quatro unidades cubanas Já tão ali Tranquilo O cara não tá muito Assim Satisfeito com a ordem O cara aqui também não tá Ninguém tá Tá dando muita ideia Pro plano Vamos ver como é que tá Isso aqui Vai dos melhores Japão tá Tocando terror Também Galera Falta muito Equipamento de suporte Uau Estados Unidos Se juntou ao Reino Unido Yay O que nós queremos aqui agora Fazer mais fábricas aqui Talvez Mais disso aqui Pra fazer Faz aí então Faz aí porque a gente tá Justamente diminuindo A quantidade De autonomia Que esse cara tem né Demora bastante O infinito Mas Eles o ali eles Esse cara aqui tá dando Apoio ao comunismo A gente pode trocar ele Vou trocar ele Por esse cara aqui Simplesmente Porque sim Tem porque manter Aquele outro Talvez eu não devesse Ter feito isso agora Porque eu ia gastar Meus pontos de poder político Mas enfim Já foi Já precisar Daquilo ali Tá bom O monstro Pior que tá Não fica Forças especiais Boa E agora galera Nós podemos aqui Compartilhar a tecnologia Pra pesquisar Mais rápido Não tem mais nada Da árvore que eu queira Ah Posso dar deploy Isso tudo Sério já De fato já Pau Eventualmente a gente Dá deploy Não agora Ah Você Eu gostaria de Colocar um fuzileiro Aqui consigo Mesmo com bônus De 2% Sério Hum Bom então Não dá Não dá Quem sou eu Acta de computação Avançado Tá quase lá Essas duas coisas Aqui ainda demoram Um pouco Tranquile Tranquile Uma das coisas Que faz sempre Que a gente não pesquisa É continuar descendo Aqui nas nossas Artilharias Muita coisa Que dá pra pegar ainda E a galera Realmente não tá feliz Menos 10% Menos 20% Esse avanço Aqui na Colômbia Vai ser um avanço Bem complicado Ainda dá Ainda mais dado Nossa situação De manpower Vamos ver como é que tá A situação aqui De revolta Tá controlado Bem controlado Bem controlado Costa Rica Essa região aqui Já tá com fiscalização civil Equador não dá pra mexer Muito Fiscalização civil Nicaragua Essa região aqui Que tá com 6% Aqui daria pra vir Pra fiscalização civil Pra ajudar a complacência Subir mais rápido Panamá Eu sinceramente Acho que daria Pra vir com Daria Talvez daria Como é que tá isso aqui Tá decrescendo Decrescendo Isso aqui tá Decrescendo também Tá bom Então aqui Fiscalização civil Fiscalização civil Aqui também Fiscalização civil No Panamá Toda fiscalização civil Menos o Equador Que ainda precisa De força policial Provavelmente A máquina de computação Terminou Maravilhindo Talvez a gente Devesse Descer nessa região Aqui Talvez Ficador de fogo Não 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 Ah 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 Queremos Mas mais do que isso Queremos que as nossas artilharias Sejam mais fortes Ok E aí Quando que vai terminar Sete dias só Galera Sete dias E A gente tá pronto Pra declarar guerra Na Colômbia Eu só não sei se a Colômbia Tá pronta pra gente Estaremos prontos pra Colômbia Será que a Colômbia Estará pronta pra gente Como é que tá aqui Cara Falta muito Manpower Tipo Uma Quantidade insana De manpower Mas pelo menos Todo mundo Que tá em campo Ali Tá tendo Ok Terminamos Tá tendo Seu equipamento De suporte Na mão Beleza Ok Galera Eu vou encerrar Esse episódio E no próximo episódio A gente vai Declarar guerra Colômbia Colômbia Que Um abraço Aqui Até mais Tchau Tchau